Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde continuamos com Assassin's Creed Odyssey em mais uma missão da semana, evento especial, que vocês estão ligados que toda semana tem pra nós, né? Quando não é um mercenário, é um navio pra destruir, dessa vez, creio que é mercenário aí, pelo que eu vi nos Twitter oficial, né? Bom, galera, já chega Assassinando o Like, vocês estão ligados? Ajuda muito o canal a crescer, compartilha com os amigos, comenta, vamos conversar! E se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo também, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos lá! Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer você aqui também! Bom, galera, como de costume, vocês estão ligados que não dá pra fazer a missão sem antes dar uma espiada no que o Sargon tem na tenda de novo pra nós, bora lá! Vamos lá, quem sabe tem um item lendário hoje, né? Coisa que não aparece já faz um tempinho, olha ele aí, vamos lá! Me dá um presente, rapaz! Ih, cara, tem item lendário sim, mas eu já tenho! Ih, olha lá, cara, armadura da rebelião, é um torso lendário, 19% de dano de guerreiro, 14% de vida! Galera, este item, né, ele faz parte, se eu não estiver enganado, do... o traje renegado, cara, espartano renegado, é isso mesmo! Então, já temos a segunda peça do espartano renegado, onde o Sargon consegue nos vender por oricalco, galera! O primeiro foi as braçadeiras, né? Até que eu fiz aquele vídeo brincando, zoando, falando que era as correntes do Kratos! Mas, enfim, galera, dá-se a entender que o primeiro set lendário completo que vamos conseguir por oricalco é o do guerreiro espartano renegado, cara! Então, fiquem ligados! Tá sendo vendido por 80 oricalcos, barato, então vem pegar! O próximo item é uma lâmina de carrasco, item... e item... item épico, depois machado com espinhos e um elmo aqui, elmo e lírio! Beleza? Se você quiser tentar a sorte, um presente olímpico, mas não vou, que eu tenho pouco oricalco e não vou gastar nisso! Beleza! Infelizmente, pra mim, não tem nada de interessante, mas pra vocês, com certeza, vale a pena! Quem não tem, né? O traje do espartano renegado! Bom, galera, vamos lá, então, no nosso quadro de mensagens e vamos descer pra ver a nossa missão principal! Ah, tá aqui, ó! Recompensa por um mercenário! Perdix! O viajante matrou... Ah, de novo, mano, a ideia dos três pedintes lá e a gente vai ter que... Beleza, não tem problema! Vamos marcar aqui esse cara, pegar essa missão... E vamos ver quem é o maluco, cara! Entrar aqui no... Nas missões, né? Deixa ele abrir... Vamos lá embaixo, lá embaixo... Aqui, recompensa por um mercenário! Vamos dar uma olhada quem é o maluco! Ué? Ih, cara! Cadê o cara? Cara, ele não tá aparecendo aqui... Ah, tá ali, ó! Tá ali, tá ali! Esse maluco aqui, ó! Perdix! O viajante! Olha o charme do negão! Beleza! Ele vai nos dar... Manoplas de Perdix! É pra assassino, pelo jeito! Olha lá! 12 por... 18, né? De dano de assassino! 35 por cento de acúmulo elemental! 14 por cento de resistência elemental! Beleza! Vamos botar pra acompanhar esse cara aqui! E já vamos dar uma olhada no mapa pra onde ele tá, né? Cadê tu, meu irmão? Cadê o cara, mano? Ah, opa! Apareceu! Aqui, ó! Ele vai tá na Macedônia! Beleza! Tá ali! E o bom é que dá pra gente fazer essa viagem rápida que tem aqui nessa região! Bora lá! Galera, é o seguinte! Já chegamos próximo a ele! E olha aí! Mano, o cara tá rapidão, velho! Pronto! Vamos mexer com o danado! Lembrando que eu tô com o meu set ultra poder... Bugou? Porra, mano! Agora que você tá me vendo? Então, eu tô com o meu set ultra poderoso... Ih! Opa! De guerreiro, manos! Então não vai ter muita chance pra esse cara, não! Que o Liu não tá pra brincadeira! Mano, já era! Mano, já era! Já era! Já era, mano! Já era! O Liu é um Legolas, moleque! Aí, cara! Já foi! Já foi, mano! Ô, Ubisoft! Esses eventos da semana não... Meu, melhor isso aí, cara! Porque, olha aí! Já era! Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Matamos aí... O nosso Cavaleiro do Dia! E beleza! Vamos dar uma olhada, então, no inventário... Pra ver a peça, né? Que nós ganhamos desse cara... E olha aí! Vamos lá nas Manoplas... Tá aqui... Manoplas de Perdix... Bom, enfim... Pelo jeito é mais pra dano de assassino mesmo... Vejam que aumenta em 10.603 o nosso dano... Mas como pra mim não interessa... Porque eu tô fazendo agora uma build de caçador... Vou deixar pra lá... Daqui a pouco eu já desmonto ele ou vendo, meu... Bom, é isso aí! Eu acho que não tem mais o que fazer, né? Então... Ih, cara! Ó o lobo! Qual é, tio? Sai daí, sai daí, sai daí! Sai, sai, sai as ideias! Pronto! Pronto, 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 pronto! Já era! Bonga! Ah! Olha aí, mano! Dois mercenários no mesmo vídeo! É isso mesmo? Tá bom, cara! Tá bom, tá bom! Então vem, então! Toma essa turbinada de flecha na cara, mano! Cara, esse é na minha... Ai, caramba! Na minha opinião, é a melhor habilidade de flecha! E já era! Pronto! Já foi! Posso me despedir agora? Caramba! Bom, pessoal, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado, como eu tinha dito! Deixa o seu like pra fortalecer o vídeo! Chama a galera! Compartilha! Fala pro pessoal chegar pra cá e conhecer esse canal que já não é mais do Liu! É seu também! Beleza? Um forte abraço! Tudo de bom! Fique com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! 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 O que é isso?